Perigo pré-histórico A bolha de pensamento do seu foguete indica quantos blocos de ouro você precisa para chegar ao próximo prêmio. Mas nem todos os mundos tem blocos de ouro aos montes. Quando achar que coletou todos os que podia de um mundo, pode viajar até outro planeta e pegar mais. O céu está desabando! Opa, me enganei. É mais um daqueles meteoritos de novo. Legal! Você devia investigar o local de impacto do meteorito. Deve ter algo de útil por lá. Você desenterrou a ferramenta de paisagem. Use-a para reformular o mundo ao seu redor. Opa, três ouro! Opa, três. Opa, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.